Fala meu povo, sou o Luquinhas, um dos compositores da música Randandão, juntamente com Paulo Dutinho e Gabriel Nogueira e Samuel. Estamos muito contentes em ter uma coreografia feita pela Updance. Acompanha aí. Mas não reclama do marido que cê tem, ele trabalha pra manter a gente bem. Ainda por cima é um porno educado, ele sempre me avisa quando vem. Atualizou o som do boi. Randandão, randandão, barulho que avisa pra fugir o Ricardão. Randandão, randandão, barulho que avisa pra fugir o Ricardão. Randandandão, randandandão, barulho que avisa pra fugir o Ricardão. Randandão, randandão, barulho que avisa pra fugir o Ricardão. Randandão, randandão, barulho que avisa pra fugir o Ricardão. Randandão, randandão, barulho que avisa pra fugir o Ricardão.